Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Estamos de volta e como o Marlon prometeu, ele está aqui hoje. Tudo bom? Bom dia. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Já falou um pouquinho com a gente, né? Mas agora ele vai falar sobre essa receita de brigadeiro proteico. Mas agora não, antes vamos àquele bate-papo sobre os alimentos, né? Hoje a gente na atividade física, o Marco Turrini gravou com exercícios para as pernas, para o glúteo. E assim, eu vejo muitas pessoas querendo suplementar, tomando suplemento. Mas assim, com a alimentação, a gente consegue mais rápido chegar no objetivo associado com exercício, Marlon? Consegue sim, eu não diria mais rápido, porque cada pessoa vai corresponder de uma forma, dependendo como que está o treinamento, se está intenso, se não está, tudo mais. Mas sem suplementação, a gente consegue sim. O suplemento, como eu sempre digo, é um complemento. Caso não consiga atingir aquele determinado tipo de alimento, nutriente, aí a gente chega com o suplemento como facilitador. Mas com a alimentação, a gente consegue sim. E quais seriam esses alimentos? Desculpa, como deve ser essa alimentação? A alimentação, basicamente, saudável que a gente tem, que a gente sempre fala, né? Consumir de legumes e verduras, porém, o aumento do aporte proteico, que vai variar de acordo com o peso da pessoa, a porcentual de massa muscular que essa pessoa tem também vai variar. E o pessoal tem muito medo de gordura, não precisa ter medo. Gordura é até importante para o metabolismo de hormônios. É muito importante. Então, gorduras boas que a gente introduz na alimentação, até para aumentar esse teor energético, que vai fazer com que acelere esse processo de aumento de massa muscular. Como, por exemplo, a pasta de amendoim, que nós vamos usar aqui na receita hoje, que é bem interessante, que tem outros nutrientes que eu vou falar. O azeite de oliva, o coco é muito interessante, a fruta, o coco em si é bem interessante. A própria azeitona é muito interessante para usar com saladas. Então, peixes, carnes no geral. A gente escuta muito aquela coisa da batata doce, frango e o ovo. O que é isso? Explica isso tudo. Batata doce, frango e ovo. É que, na verdade, ela realmente é utilizada tão bem. A batata doce é fantástica, rica em fonte de vitamina A, muito interessante. É para a gente aumentar o teor energético, como falou. E ele é bem aceitável. Esse meio consegue-se fazer ela cozida, assada, fazer um purê, por exemplo, um escondidinho de batata doce. E a batata doce vai ajudar no quê? Na questão da pessoa? A ganhar massa muscular? Isso. Para utilizar porque é um carboidrato interessante para a gente aumentar aquele teor energético que eu falei no início. Certo. Para aumentar esse teor energético, para aumentar a massa muscular, tem que se ter carboidrato na alimentação. Não deve ser retirada. Não deve ser retirada. Ou restringir. Essa receita de hoje, por exemplo, ela tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é um brigadeiro proteico? Tem. Tem sim. Como eu falei, vai ter a gordura boa da pasta de amendoim, que é bem utilizada. Vai ter as proteínas em si. Eu falei do suplemento. No caso, eu vou utilizar um pouco de whey protein também. Certo. Porque a questão aqui é a gente aumentar esse teor proteico como facilitador. Mas caso também, dá para se modificar. Por exemplo, usar o leite em pó. A gente aumenta a dose desse leite em pó ao invés de usar o whey protein. É mostrar até a parte de economia, né? Sim. A gente fala até isso em consultório. Às vezes fala, não tem isso, a gente vai trocar por isso. Então, pessoal, além de ingerir, além de tomar esse suplemento, agora vai aprender a fazer um brigadeiro com ele. Opa, vamos comer ele. Vamos comer ele. Então, vamos lá. No caso aqui, duas colheres de sopa cheia de leite em pó. Agora, o whey protein aqui é um medidor ou duas colheres de sopa. Tá. Se não tem whey protein, não tem problema. Dobra a colher de sopa do leite em pó. Certo. Coloca mais duas. Então, vai dar um total de quatro, tá? A aveia. Aqui também duas colheres de sopa rasa. E o cacau, eu uso uma colher de sopa, mas também vai a gosto. Você gosta de mais amargo? Eu prefiro mais amargo. Tudo bem, vamos lá. Eu utilizo uma porção de uma colher de sopa. Eu amo chocolate, né? Então, isso aqui tudo pra mim já... E a clara de ovo pasteurizada. No caso aqui, vai meia xícara. Porém, a gente vai utilizar um quarto, misturar um pouco os ingredientes secos. Depois, no restante, a gente vai despejando aqui, tá? E tá faltando a pasta de amendoim também, né? Isso, a pasta de amendoim. Por último. Por último. E assim, pra quem vai malhar legal, então isso aqui seria legal consumir antes. Isso, no pós-treino, cai muito bem. Também. Cai muito bem. Antes e depois? Depois? Antes, o ideal é consumir, dar um intervalo de três horas antes, porque a gordura pode atrapalhar o treinamento. Ah, é? Por questão de ser a densidade energética alta, então pode atrapalhar, dar desconforto. Então, seria melhor depois do treino. Então, o ideal é comer depois do treino. Agora, a pasta de amendoim, uma colher de sopa somente. Quem quer fazer nesse formato do brigadeiro, tem que colocar um pouquinho na geladeira. Aí, deixa na geladeira, torno de meia hora, 40 minutos, pra dar uma consistência. Normalmente, como a gente faz com o brigadeiro mesmo, vamos descer a mão com manteiga ou óleo de coco, pode ser azeite também. E aí, você passou ela no cacau novamente. Vamos provar primeiro da bolinha, né? Ah, e aqui eu tô utilizando, quase que eu esqueci, o adoçante. Já posso provar? Ah, vai pôr o adoçante aí? O adoçante em pó, dá um torno de um sachê, uma grama, 0,8 gramas. E esse aqui é o estévia, tá? Que é a base da planta estévia. Que é o natural. Aqui tá a nossa pasta. Que delícia a mistura da pasta, do amendoim. O gostinho do amendoim com chocolate. Bom, olha aqui. Quem quer comer só de colher, tá aqui a nossa pasta de amendoim. Tá? Se você quiser fazer a bolinha. Deixa na geladeira, 40 minutos, meia hora. Depois você enrola ela, não tem problema. Marlon, e pra quem quer emagrecer? Dá pra se comer, eu indico não comer assim de colher, né? Faz um enroladinho, com umas duas porções. Como eu falei, vai depender da taxa energética que o seu naturalista taxou pra você naquele momento. Bom, você falou dois, né? Eu já comi um, comi um na colherzinha, mas hoje pode, né? Hoje pode, depois treina. Tá. Tá.